Deixa-me ver, deixa-me ver, meu, a sério A mim tinha um mau filtro literário Tu conheces-me, sabes o que eu sou Tu não sabes nada de mim Tu conheces-me, tu nem sabes Porquê que eu sou assim Não me sou pares quadra, nem sabes porquê Enquanto eu vejo que nada podes fazer Dê-me desculpa e fica na feira da próxima vez Fiques a pensar, para a próxima vou-te poder Fiques com raiva, por nada podes fazer Fiques a pensar, para a próxima vou-te poder Fiques com raiva, por nada podes fazer Fiques com raiva, por nada podes fazer Fique com raiva, por nada podes fazer A CIDADE NO BRASIL